Música de Abertura Música de Abertura Música de Abertura Só que eu esqueci de desmentir isso no fim do episódio Então eu acabei acabando o episódio sem dar os créditos à pessoa que realmente estava me ajudando Que é o Jean, o Jean tá aqui Oi Jean Oi Jean Oi? Oi? Ok Espanholi, ele não sabe Não sei se ele sabe que eu tô gravando, mas enfim Então foi ele aqui que ele tá me ajudando Que ele jogou Agrarian Skies, eu acho que ele chegou a acabar o Agrarian E ele tá aqui me ajudando Ele faz essas coisas automáticas aqui Muito lindas Que me ajudam, meu Deus do céu Me ajudam muito aqui E essas coisas aqui e tal Tudo isso que ele fez E ele tá fazendo mais alguma coisa que depois ele vai me explicar o que que é Com isso eu acabei aprendendo algumas outras coisas que eu não teria pensado antes Que eu não sabia como é que essa coisa Nossa, ele me ajuda muito, sabe? Ele, com a coisa que eu, que eu tenho dúvidas Eu pergunto pra ele, ele sabe me explicar e tal E ele tá sempre me ajudando E daí eu fiz outras coisas, né? Eu cheguei aprendendo essas coisas que Eu acho que são inúteis, né? Porque, digamos que eu tenho uma coisa muito boa aqui Então isso daqui é uma das coisas Ah, porquinho, não Ah, cara, eu não gosto que vocês fiquem bugados nesse treco Olha isso Tu vai virar bacon, sabia? Tu vai virar bacon se ficar aí Ok, é o seguinte Esses bagulhos aqui Eles juntam packs, né? São 64 packs de cada coisa Quer ver? Se eu clicar aqui eu vou pegar um pack Se eu clicar com o direito eu vou botar ele aqui Então aí os bichos morrem Vai a XP pra essa coisa aqui em cima E as outras coisas vão pra esse baú Porque esse baú Uma cabeça de zumbi Que esse baú leva essas coisas pra cá Que vai distribuir Eu já tinha feito um negócio bem maior aqui E eu achei meio desorganizado E fiz do meu jeito Eu refiz o negócio dele E aí assim O que não é O que é carne de zumbi Olho de aranha Eles vão vir pra cá E vão ser depositados Nesses bagulhos aqui Eu até botei demais, tá? Minha trap não tem tanta Até eu vou tirar aqui Minha trap não tem tanta Eficiência Pra encher todos esses negócios Eu vou tirar os que não tem Que tão vazios Porque senão eu vou acabar desperdiçando Ó Ele Eu acho que três tá bom, tá? É que a eficiência da minha trap não tá muito boa Daí vem aqui Esse negócio faz a terra E depois vem tudo pra cá Aqui estão as terras que ele já fez até agora Aqui não tá sendo muito eficiente, né? Por causa da Da Diminuição Eu também botei outro negócio Outro sugador aqui Deixa eu ver Eu vou pegar aqui Osso Ó, osso Eu transformo os ossos aqui em bonimil Não vou fazer tudo Aí eu fico fazendo isso aqui, ó Né? Quando eu tô no tédio Eu pego e deixo alguma coisa Eu deixo alguma coisa em cima do meu mouse, né? Pra ficar segurando o botão Aí ele vai levar os cocos Que vai também lá pro negócio orgânico, né? Pra fazer terra Eu quero mostrar Eu tô ficando sem voz Eu quero mostrar Assim, eu tenho que fazer Eu tenho que terminar essa quest Que eu tenho que matar mais um zumbi Então eu vou aproveitar pra subir lá Pra mostrar Ó, eu botei uns vidros aqui Eu tava pensando em botar uns pistões aqui Pra quando eu quiser fazer essa quest Não precisa fazer o que eu vou fazer agora Ah! Ó, já tem um zumbi aqui, ó Pronto, completei a quest Eu achei que eu ia ter que ir Pronto Ahn Tá Ahn Eu vou mostrar pra vocês Que eu botei esteiras aqui Ó Tão vendo? O creeper vai querer me matar Não, ó Eu botei esteiras aqui Se vocês souberem Se Mobs nascem em cima das esteiras Me digam, tá? Que se eles não nascerem Eu vou ter que aumentar a trap, né? Fazer de outro jeito Vamos deixar assim Porque se eles nascerem Eu posso pôr esteira em toda a trap E daí vai ser muito mais eficiente Porque é onde eles nascerem Já vão ser levados direto pro buraco e tal, né? Então vai ter sempre bicho nascendo E sempre sendo levado Ahn Eu nem preciso dizer que Na hora que eu tava botando essas esteiras Eu caí nesse buraco e morri, né? É Daí depois eu pensei em fechar Enfim Eu vou sair daqui Antes que aconteça algum outro acidente Então me responda aí nos comentários Se nasce mob em cima de esteira O que eu preciso saber Pra melhorar Tipo, o Jean tem feito muita coisa aqui Nessas fornalhas e coisa Mas eu tenho pensado E eu tenho feito as minhas coisas automáticas E eu estou muito orgulhosa de mim Deixa eu largar essas carnes zumbi ali Não vai? Então vai assim O osso vai pra lá Ah, flecha eu fico, né? Eu nem tenho usado a flecha, né? Bom, como vocês estão vendo Tem bichinhos, tem porquinhos Tem Tinha vaquinhas Agora não sei o que aconteceu Ovelhinhas E tá nascendo o cilote Porque nessa parte aqui Onde essa grama tá mais verde Aqui é jungle E tá nascendo o cilote Ah, logo logo eu vou pegar um Deixa eu ver o que mais eu mostro pra vocês Aqui dentro eu dei mais uma organizada dos baús Mudei essas coisas aqui Isso aqui eu já vou mostrar pra vocês Dei uma pequena organizada só Oi Eu tenho que dar um nome pra você ainda, tá? Ah, nos comentários Se vocês lembrarem Eu tenho que pensar no nome pra ele Ah, aqui tem um baú mais pessoal Que tem as vidas Então eu vou deixar a minha aqui Ah, é o seguinte Quando eu morri Dizia que minha cama tinha sido obstruída Mas sendo que não tinha sido Minha cama tava no mesmo lugar Onde eu dormi E daí eu caí no void algumas vezes E tive que usar game mode Então o que que eu fiz? Eu tenho esse baú aqui com muitas vidas Mas claro Eu não gosto muito de roubar, né? Mas isso não é um roubo Porque Eu fui vítima de um bug Foi um bug isso aí Eu dormia na cama E continuava morrendo Caia no void Então No caso eu só recuperei as vidas Que eu tinha perdido Caindo no void Quando eu morri mesmo Lá na trap Claro que eu não recuperei essa vida Mas eu recuperei as outras Nas quais eu perdi no void Mas já resolvi aqui Mas deixa os corações ali Caso eu Morra por bug Coisas do tipo, né? Eu não vou Ah não Quem é que Meu, eu vou matar esses cavalos Pelo amor de Deus Eles tão ferrando com a minha Trap inteira Gente Esses cavalos são muito assassinos De plantações Caramba Para com isso Para com isso Senhor cavalo Para Credo Aqui eu trouxe esse Ignis Struder Pra fazer Pedra Pedra lisa No caso sim Eu não sabia Eu descobri quando eu fui fazer, né? Ok Cobblestone Só precisa de água e lava E não vai acontecer nada Ele vai ficar criando Pedra lisa Ele vai Ele vai consumir água Então tem que ter sempre água Obsidian Ele consome e lava Então eu deixei Então esse Foi o acumulator Que eu nem sabia Pra que servir Agora eu sei Que ele é pra acumular água Acho que é isso Daí eu ponho ele aqui Numa fonte infinita Ligo ali Daí ele fica fazendo sempre Então eu fiz a piscina Que eu prometi Ah tem uma vaquinha aqui Eu fiz a piscina Que eu prometi Fiz ela de 3 de profundidade E acho que Ela é 10 por 15 Eu não quis fazer Só um laguinho Assim pra Pra pescar Eu quis fazer uma piscina O que mais Que eu tenho pra mostrar Aqui Aqui é muito bom Olha só Saca só Eu fiz outro Aqueles negócios Né Outros barris Só que é o seguinte Isso aqui Eu vou Por exemplo Quando eu venho aqui Ah eu preciso de madeira O que eu vou fazer Eu vou pegar Primeiro isso aqui E tudo que cair Vai ser sugado Por aquele negócio ali Então eu vou pegar Esse Ah faltou Deixa eu só fazer Um rapidinho aqui Sai ovelha Por favor ovelha Não me incomoda Senhorita Senhorita ovelha Vou pegar esse teto É só Madeira de carvalho Mesmo Porque a árvore É menorzinha E não dá Tanto trabalho Aqui eu tirei o teto Porque eu quero fazer Uma coleção De árvores Diferentes aqui Aí o que eu faço Eu vou pegar madeira Tudo tá sendo sugado ali Tá até minhas madeiras Algumas madeiras Estão sendo sugadas Aqui eu consegui Salvar algumas Séplines Aqui eu vou pegar Mais madeira Pronto Aí o que eu faço Tudo que é orgânico Vai entrar aqui Vai ir nesses tubos E vai cair aqui Onde vai fazer Terra pra mim E tipo Então toda vez que eu vier Pegar Ó Vou largar tudo que é orgânico Aqui que caiu Eu venho aqui E pego minhas madeiras Ó Pronto Essas coisas tudo Vão ser levadas Pra fazer Terra Isso aqui tá sendo Muito mais eficiente Que o da minha trap A trap eu tenho que Melhorar a eficiência Dela né Então além de eu vir aqui Pegar Pegar madeira Eu pego também Terra Faço terra Aqui tem coisa Obrigada Ok Vamos parar de falar Um pouco Eu já mostrei Tudo que eu tô fazendo Muito provável Que no próximo episódio Eu mostre o que o Jean tá fazendo Que ele tá fazendo Uma bagunça Nesses baús aqui Eu não sei o que ele tá fazendo Eu acho que ele tá melhorando A Melhorando as coisas aqui É o seguinte Eu quero uma espada Certo Eu não sei se eu vou ter que fazer Uma espada Não Acho que não né Eu não tinha que fazer Eu vou mostrar aqui Ah não Jean Ele tá usando Não vai dar pra fazer É que eu queria usar Essas coisas aqui Mas ele É Ele tá usando Eu não vou Não vou poder mexer Nisso aqui agora Então Deixa de lado Vamos para as quests Ok A quest era né Pegar peixinho Vamos pegar um peixinho Então A gente vai pegar Uma Vara de pesca Que eu tenho Vara de pesca É Sobrando aqui né Vou pegar essa aqui Esse aqui é de madeira Esse é de bambu Tá Então vamos pescar né Por que não Porque Tipo assim Tinha como Eu tava olhando Os vídeos da malena né Não é só fazer isso Que pesca Pronto Essa aqui não tem balaca né Eu não sei Eu acho que Essas coisas aqui Eu tenho que botar É Isca né E eu não tô afim De Eu prefiro ver Essas coisas em off Pensar melhor Nessas coisas em off Então vamos pegar um peixe Ei Peguei um peixinho Comer um pãozinho Posso fazer sanduíche de atum Agora Eu quero uma dessas bag Ah daí eu ganho Um negócio igual Ao meu né O que eu já tinha Muito bom Muito bom Agora eu quero ver Se nessa bag Não sai um monte De coisa E crash O meu O meu mundo né Então eu vou esvaziar Um pouquinho A minha bag Antes de abrir Esse treco Ok vamos abrir Pi Picoque O que que isso faz Eu tenho uma borboleta O que que eu faço Com ela Eu não sei Dá pra equipar Tipo se botar na cabeça Seria engraçado Cadê Vem cá borboleta Eu tenho uma borboleta Gente Agora o que que eu faço Eu não sei o que que eu faço Com isso Mas tudo bem Eu achei ela bonitinha Eu vou guardar ela Aqui no bão pessoal Fica aí Borboletinha Ó Esse aqui eu já posso Ó Já posso ter mais uma vida Mas deixa pra lá Depois eu vejo isso Ok Próxima quest Agora eu tenho Coisa de fungo Eu tenho Nojinho de minhoca E tá E tá Fungo Glowstone Enderperola Soul sand Onde que eu vou Achar uma soul sand Tá Eu preciso de Ancient spores Eu vi isso em algum lugar Tá Isso aqui Eu preciso plantar isso Num bloco de terra Perto de um Eu vi Aquilo ali é um treco Que o Acho que o Geo fez Tá Isso aqui foi o Geo que fez Mas eu quero fazer o meu agora Depois eu vou Ver o que que eu faço com isso Aí eu preciso de um barril Cheio de água Diz que eu tenho Tem um balde Sai você daqui Obrigada Tá aqui Não quero isso Eu tenho que plantar Esse ancient Coisa Aqui Com Coisa de Cheio de água Ah Isso aqui Ele vai fazer Witch Water Olha só Que magia Aí ele vai fazer Uma tal de Witch Water Que com isso Eu ponho Uma Areia Deu um pequeno Branco Como se eu Não conseguia areia Deixa eu aproveitar Deixa eu ver Se o Geo Eu vou tentar roubar Uma areia aqui do Geo Ok Tem areia Obrigada Geo Eu roubei tua areia Desculpa Tu não vai precisar De tantas assim Consegui roubar Que nojo Olha Vinho Viu Sou Jesus Transforma minha água Em vinho Sou Jesus Cara Agora Deu Isso aqui Agora É o Witch Water Eu ponho aqui E Soul Sand Tadã Agora Libra Yay Ai eu tenho que escolher Wooden Sword Halfish Qual a diferença Por que que ele tá brilhando Pega isso aqui Que é diferente Fire Aspect Por que que eu tenho um peixe cru com Fire Aspect Hein Por que Agora eu tenho uma Creepy Doll O que que eu faço com essa coisa Não sei Não é tão bonitinha Mas eu vou guardar aqui do lado da minha borboleta Ok E eu tenho uma Soul Sand Soul Sand Senhorita Soul Sand Fica aí Um dia a gente se fala Tá Depois em off eu vejo o que que eu faço com ela Próximo Tá Eu tenho que fazer esse Sifter Como nós faz um Sif Sif Sifter Ó Fiz um Sifter Sifter Eu vou botar aqui por enquanto Ok Aí o que que eu tenho que fazer Eu posso comer esses negócios Eu ponho alguma coisa É Sapling Ô Bichinhos Eu posso comer Para Chega Não Chega de comer Que nojo Chega de comer Que legal Eu ponho coisinhas e cai Olha Então será que é dali que vem a borboleta Não Não é do mesmo lugar não Vamos ver Oba Bag Adoro bags Adoro essas bagzinhas Cara Isso aqui eu não vou comer Isso aqui Eu tenho pão Pra que que eu vou comer insetos Vamos lá Vamos lá Bagzinha Bagzinha Pote de gás natural O que diabos eu faço com isso O que diabos eu faço com pote de gás natural Ok Ok Mais uma questzinha rápida Tá Eu preciso de uma De 10 ossos E 10 carnes de zumbi Ok Tudo bem Não é difícil Não é difícil O que que eu tenho que fazer É só E vir aqui Eu só preciso tirar isso aqui Pronto Agora é só esperar E daqui a pouco eu vou ter 10 carnes de zumbi Porque os 10 ossos eu já tenho Então Só sentar e esperar Uma eu já tenho aqui Pronto Agora temos Uma nossa Submit Pote Eu não sei o que que é isso O que que é safari net Ah Safari net Não é pra Pegar um bicho Assim Acabei de clonar uma ovelha Qual é o nome daquela ovelha Que foi clonada Primeira ovelha O primeiro bicho clonado Então Eu acabei de clonar uma ovelha Sem Querer Ok Não Por que Por que Não faz mal né O que que eu vou ganhar Ah tá Eu ganhei uma armadura de couro O fire protection Olha Por que não né Vamos botar a nossa nova roupinha de couro Olha Que lindo eu estou Tô brilhando Eu sou diva E agora senhor livro Ah agora tem mais Questzinhas pra fazer Mas eu acho que eu vou deixando Porque gente Eu vou fazer Eu vou fazer Provavelmente Essas questzinhas offline Talvez eu acho que eu guarde Eu acho que eu vou guardar As bagzinhas Pra mostrar pra vocês Em vídeo Deixa eu mostrar aqui Eu vou deixar pra mostrar Pra vocês Pra vocês em vídeo E Aí Ele me desconcentrou Cara Sabe Até hoje Eu não usei meu arco direito Sabe Eu adoraria usar meu arco direito Sai fora com esse balde de lava aí Sai Sai com esse balde de lava Ele quer Ai gatinho Gatinhos Gatinho Gatinhos Pera aí gatinhos Eu tenho uma coisa pra vocês Com licença Se tu quiser pegar Ralfish Será que se eu der um Desse aqui Ó Gato Adora Fica com Fica com esses bichos aí Ele ficou Ele ficou com os bichos Bom Então Enquanto eu vou tentando pegar um gato aqui Eu vou me despedindo de vocês Minha gente Eu conto com o like de vocês Esse vídeo Pra ajudar na divulgação Pra me ajudar No ânimo E tudo mais Porque Na verdade Eu tô oficiando Nesse Nesse jogo aqui Ai não peguei Eu tô viciando Nesse Agrane Skies É viciante Dá vontade de fazer muita coisa Ao mesmo tempo Aí eu acabo fazendo tudo Ou eu não durmo Eu faço Ou eu durmo Ou eu faço as coisas Sabe É muito legal É muito legal Mesmo Então Conto com o like de vocês Comentem aí As coisas que eu pedi O que vocês estão achando Querem dar dicas Podem dar dicas Se inscrevam no canal Se ainda não é um Yukito Para se tornar um É isso aí gente Muito obrigada Pra quem assistiu até aqui E até Mais E até Mais E até Mais E 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 Legendas por TIAGO ANDERSON